Estou a representar a Câmara Municipal de Nação na inauguração deste renovado equipamento que fica ao serviço, naturalmente, da freguesia da Odriga, da Liga Regional de Médios da Odriga, mas tem-se também de todo o Conselho. Conforme foi dito, foi um projeto iniciado há 40 anos. Basta ver algumas publicações nas redes sociais para perceber o enorme esforço que muitas e muitas pessoas desta localidade fizeram para construir este equipamento e acho que devemos, nesta ocasião, também homenagear aqueles que deram muito do seu tempo para que seja possível hoje estarmos no local onde estamos. E, portanto, também eles, estejam onde estiverem, seguramente estarão orgulhosos do equipamento que agora aqui existe. Dizer que a Câmara Municipal de Nação acompanhou os anseios da Liga na concretização deste objetivo. Foi possível mobilizar para aqui o antigo relevado do Câmara Municipal, a distrito pela carreira e também pela enorme colaboração da Junta de Freguesia e empenho da Junta de Freguesia e do seu Presidente. Conseguimos reunir os meios financeiros necessários e suficientes para que hoje possa este relevado ser uma realidade e colmatar assim uma lacuna que existia também aqui na Ortega, com a sua equipe em futebol, que era a única equipe da segunda divisão distrital que estava ainda a praticar o futebol montelado. E, portanto, a Ortega hoje está em festa. É um motivo de orgulho e é um motivo de orgulho também para a Câmara Municipal ter ajudado a concretizar mais um objetivo e um projeto nesta localidade e nesta franquia. Isto não me leva ao mal, permite-me que o diga, porque às vezes também somos alvos de algumas injustiças e de algumas incompreensões e não posso deixar passar este momento também para desutilizar e relembrar os investimentos que têm sido feitos na Ortega nos últimos tempos, que eram diretamente a Câmara Municipal-Nação, que o núcleo geológico, que os participantes têm sido feitos, com a repulificação da Praia Fluvial de Ortega, com a instalação da fábrica na zona industrial, com aquilo que nós contribuímos para este efeito, mas também o apoio à Junta de Freguesia, com algumas reabilitações que foram feitas, como passado a Fonte Velha, recentemente a Fonte Casquigo, também o Largo junto à Igreja. E, portanto, temos trabalhado em conjunto, em prol desta freguesia, em prol deste Conselho, a essa a nossa obrigação. Uma última palavra para a Liga e para os seus dirigentes, também muitos têm empenhado na renovação das suas instalações, quer do campo de futebol, quer também do edifício sede. Também aí temos apoiado, temos cumprido a nossa obrigação e acho que realmente é um motivo de orgulho para a população de Ortega também ter, quer na Junta, quer na Liga, pessoas muito empenhadas na sua terra, com amor à sua terra. E, portanto, enquanto eu puder, continuarei a ajudar, em nome da Câmara Municipal de Nação, a atingirem os vossos objetivos. Muitas necessidades para a Liga neste campo, muitas vitórias. Vai existir agora aqui um jogo entre as velhas glórias da Ortega e aqueles que são um bocadinho mais novos, que já deram muitos motivos de satisfação à Ortega. E também tenho a certeza que esta época de ser vizinha há boas perspetivas para fazerem um bom campeonato, agora que não há desculpas do piso. E, portanto, que tudo vos corra bem, muitas necessidades. Continuem a engramecer o nome de Ortega e o nome do Conselho de Nação. Muito obrigado a todos. Então, seguimos agora com a atuação do Rancho Foltórico e Tecnográfico da Liga Regional de Medinamentos de Ortega. Aqui, estás outra vez. Aqui não se faz vinho. É bica aberta. Vai lá para a bica aberta, vai. A este renovado, o Campo do Munho de Vento, ao ferido Daniel Semite, que trouxe a inauguração do Real Vale. E, como foi dito, vamos ter aqui no canal a atuação do Grupo Etnográfico da Liga Regional de Medinamentos de Antiga, também para dar mais um pouco de animação a esta festa. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Como é normal nas nossas apelações e vamos continuar já com saias. Obrigado. 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 Para apontar os minutos E as horas que eu te não vejo E as horas que eu te não vejo E atrás de ter as horas contadas E as horas que eu te não vejo E atrás de ter as horas contadas E a volta de escuetoleta Mais uma! Continua! Ela é o maconoma da banda E o coração é um maconoma da balada E a vai ser o meu marge E o bonecinho dos vejo Para a bombers e o muro Se vença de um beijo Continua, continua, continua. Vai pra trás. Continua. Boa! É que vai ser o diabo. Então vamos a isto. O diabo. Boa! 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 No alto daquela serra, eu a seguir também vou dançar. Agora é que é sério. Está dizendo que na vida está dizendo que na vida moreicides, não um freaking nem amor. Ora tem, ora quer, ora tem Doelha, tal, bispeza e reza Doelha, tal, bispeza e reza Faz a tua, faz a tua oração Faz a tua, faz a tua oração Levanta-te e vai dançar Levanta-te e vai dançar Ai, amor, ai, amor, meu coração Ai, amor, ai, amor, meu coração No alto daquela serra No alto daquela serra Só o eixo, só o eixo de meu corpo Só o eixo, só o eixo de meu corpo Está dizendo viva, viva Está dizendo viva, viva Oh, meu primo de grava de amor Oh, meu primo de grava de amor Tu eitao, mas faz e reza Tu eitao, mas faz e reza Faz a tua, faz a tua oração Faz a tua, faz a tua oração Levanta-te e vai dançar, levanta-te e vai dançar, vai amor, vai amor e dançar, vai amor, vai amor e dançar. Levanta-te e vai dançar, levanta-te e vai dançar, 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 Música Sem as batidas Música Namorava só de noite Música Sem as batidas Música 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 Música